Família, espinha atrás do Juan, meu Deus do céu! Vai, Ruanzinho! Para, para! Já vira aí, já, fio! Salve, rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V, vida real! Então, mano, já deixa o like aí, se inscreve, família! Ativa o sininho de novo, traz uma notificação aqui no canal! Demorou, meus parceiros? Me segue lá no Instagram, tá na descrição, tá na tela e deixa o comentário, família, que é muito importante! Tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários, mano! É o seguinte, rapaziada! Quer ganhar aquele dinheiro fácil e simples? Primeiro link na descrição, o link da Kawai, certo, mano? É só você tá baixando pra tá ganhando aquela moeda e um salve aqui no vídeo! Esse vídeo não vai ter salve, porque é os membros do vídeo passado, então, rapaziada! Vamos atualizar o salve, mano! Se você já não tiver o Kawai baixado, já baixa pra tá ganhando aquela moeda e aquele salve aqui no vídeo! Fechou, meus parceiros? E lembrando, mano, como eu falei, o comentário é muito importante, rapaz! Então, seu comentário ajuda demais, então vamos comentar bastante e é marcha e boa! Certo, meus mano? Tô aqui com a 310, dá uma atenção! Essa daqui é a 22 que nós sacamos, rapaz! Sem emplaca ainda! Essa semana eu preciso encostar lá, mano, pra tá emplacando essa moto! O documento já tá sendo feito e eu preciso lá emplacar, mano! A 310! Certo, família? Vim aqui nessa fita aqui rapidão, mano! Comprar umas coisinhas lá pra oficina e pra... Puxa, alguém buscou pra mim! Deve ser cliente! Vou comprar umas paradas ali pra oficina e pra casa também! E eu vou tá encostando lá na oficina, rapaziada! Com uma, tá lá sozinho, mano! Deixei o doido lá! O tico foi pra escola, o moleque foi tudo pra escola e ele não foi hoje! O tico tá cansado, tô jogando Free Fire a noite inteira! Toma, aquele grau na ladeira! 310, papai! Ave Maria! Aqui é brinquedo, família! Aqui é desejado, hein! Toma! Cê é louco! 310 é vivência demais, meus mano! Mas é isso que a gente tá acontecendo aqui na oficina! Tamo chegando já, certo, meus parceiros? E acompanha o videozão, hein, mano! Tem uma motinha no cliente ali pra depois tá levando pra ele! E é só marcha, mano! Olha a XRE pro bicho aí, ó! O doido deve tá aí dentro! Deixa eu parar aqui, é? Tô com uns 10, mano! Deixa eu ver uma mini XRE, rapaziada! Dá uma atenção! O bichão tá andando só no desacato também, hein! Sem retrovisor daquele modelo, mano! Rapaz, cadê ele? E aí, Juan? Correndo a oficina aí, não veio ninguém? Hum, veio esse cara aqui que eu tô arrumando a moto dele! É mesmo? É! Ah, então tá, então! Tem que trocar o óleo dessa moto aqui ainda, mano! E a passiva do freio da frente! Falar nisso, o Tico vai sair da escola meio-dia, mano! Deixa eu ver se tem óleo aqui! Vê se tem óleo aí! O Tico vai sair da escola meio-dia, depois tem que ir lá buscar ele lá, mano! A gente vai ter que ir... Tá acabando já, oi! Não, demorou! Depois eu vou lá buscar um lá! É só trocar, um litro vai ali, depois nós troca rapidinho! Mas é o seguinte, mano! Você vai ter que ir comigo ali agora buscar a moto de um cliente, mano! Ali em cima, ali no bairro dos boys! Vamos lá, rapidão! Deixa a porta aberta aí mesmo, a mulher tá ali no atendimento! Monta aí na garupa aqui, ó! Não, vão comigo! Monta aí! Você vai ter que voltar com essa moto aqui ou com a outra! Masha, montou aí, fulho? Segura aí! Olha aí! Segura que tá mandando os brauzão, ó! Toma! Segura! Toma! Ave Maria! Mas aí, rapaziada! É o seguinte, mano! Vou tá encostando ali pra buscar a moto do cliente aqui no bairro dos boys! E já eu volto o visão com vocês! Demorou, meus parceiros? Então acompanha! O vídeo do visão hoje vai tá a maior chave! Toma! Segura, mano! Toma, parceiro! Ave Maria! Masha, meus irmãos! Dormiu! Dormiu! Toma! Aí, rapaziada! Mano, já tô acabando de mexer aqui nessa moto do cliente, nessa twister, certo, mano? Deixa eu apertar aqui rapidão! Aí, Masha! Toma, mano! Coloca a chave lá na frente, ó! Coloca lá a chave ali! Não, o que você vai falar? Coloca aí! É... Depois tem que colocar a hora aqui nessa moto! Tá, depois não vai trocar dessa moto aí! Vamos arrumar ela mesmo aqui! Aí, o cliente chegou aí, ó! E aí, parceiro! E aí, fioto! Vim buscar aí a tutu! Demorou! Deixa eu colocar ela aqui fora aqui rapidinho, meu mano! Claro, só! Pode colocar aí! Aí, família! Dá uma atenção na twister, mano! Essa cor aqui é diferente, hein! Essa daqui vocês nunca viram, família! Dá uma atenção! Ave Maria! Isso é demais, mano! Você que mandou pintar essa cor aqui, parceiro? Tá ligado! Chaveou, mano! Chaveou esse azulzão diferente, meu mano! É isso, fioto! Chave de verdade! Parabéns! Mas aí, a motoca tá pronta! Mandou... Ficou... 250 tudo! As pastilhas, o óleo... A revisãozinha... Ficou 250 aí, tudo aí, meu mano! Manda no Pix aí! 5, 4 do 5! Deixa eu mandar aí! Vê aí se chegou, velho! Chegou! Aí apitou! Isso mesmo, meu mano! É nóis, fioto! Se precisar, tá ligado! Deixa eu dar um salvinho! É nóis! É nóis! Tu está, família! Você é louco! Ali é de traca, hein, mano! Chave, chave! Mas é isso, família! Vamos tá metendo o macho aqui nos trampinhos aqui ainda! Eu vou ter que mandar o ruim aí comigo ali no mercado! Depois tem que acabar aquela fanzinha! Acabou uma garrafa já aqui de... Ô, uma garrafa não! Coisa aqui de óleo já! Então, acabou o ouvido! Já acabou! Vamos lá no mercadão lá comigo! Vai com a sua XRE! Vamos aí! Vamos ter que ir lá no mercadão rapidão! E depois o mercadão... A gente vai ter que ir lá buscar o tiquinho, mano! Já vai dar a hora dele ir pra escola! Não! Vai na sua XRE, doido! Vai lá! Muta lá na sua XRE! Depois a gente vai ter que ir lá buscar o tiquinho e depois ir lá, hein, mano! Vai dar a hora dele! Má, X, vamo lá! Calma aí! Eu já sei! Macha, filho! Tá vindo? Vambora! Passa aí na minha frente! Pra mim gravar você! Vai, 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 vai! Rapaziada, o bichão tá aprendendo a mandar uns grauzinhos! E depois eu vou gravar um videozão de ensinando ele a mandar, mandando os puro! Certo? Mas é isso, rapaziada! Vamos tá encostando ali no mercadão ali agora! Já o boto de um com vocês, certo? Até que a gente estiver voltando! Pode buscar uns litros de óleo! Nossa parada ali que tá, mano, em falta! Graças a Deus! Eu já preciso entrar como? Já milhares, família! Mas é macho! Vamos encostar ali que hoje eu boto de um só! Aê, família! Já pegamos óleo aqui! Vamos tá metendo macho pra oficina! Manda o grauzinho! Vai, manda o grauzinho! Vai, vai! Vai, tenta! Toma! Ai, doido! Corte aí, moleque! Corte aí, moleque! Nossa, a espinha! A espinha, a espinha, Juan! Nossa! Corre, filho! Corre! Nossa, rapaziada! A espinha vindo! Vai, Juan! Vai! Nossa, família! A espinha atrás do Juan! Meu Deus do céu! Vai, Juanzinho! Para, para! Já virei já, filho! Olha lá, rapaziada! Ele tá metendo macho! Deixa eu acompanhar ele! Mano! Vai, já! Corta aí, já! Olha o bichão! Marcha! Marcha na fuga, filho! Já vira esse direito aí! Já vira aí, ó! Marcha! Boa! Vai, rapaziada! Primeira fuga do meu irmãozinho! O moleque é um toque ou não é? Toma! A espinha tá passando mal! Vai, 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 louco! Olha lá, família! Vixe, eu tô indo! Tá metendo marcha! Já pega reto já! Os caras tão vindo na bota! Vai, 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 vai! Mano, moleque! Ai, nossa, louco! Toma cuidado! Ai, ai, ai! Os caras vão pegar ele! Aí, vai! Acelera, acelera, Juan! Acelera! Olha lá, família! Nossa, mano! O Juan é doido! Tá metendo fuga na espinzona! Segue reto, filho! Já corta a rua aí, Juan! Já pega a rua aí pras esquerdas! Vai, vai, vai! Oi, ele é doido, mano! Vai, espinzona! Vai, filha! Acelera! Nossa, mano! Vai, vai, doido! Vem, vem, vem! Segue eu, segue eu! Segue eu, que não vai dar perdido nos caras! Vem, vem, vem! Acompanha! Deixa eu esperar ele, família, mano! O bicho é doido! Tá metendo a fuga na espinzona! Nossa, o cara já se perdeu! Desce reto! Vem, vem, vem! Pode vir! Vai, vamos pra oficina! Vem! Nossa, rapaziada! O Juan é doido! Vira aqui, ó! O Juan é doido, mano! Meteu a fuga na espin, rapaziada! Comenta aí se o moleque é o toque ou não é! Ave Maria! Meteu o perdidão na espin! Cadê ele, mano? Nossa, acho que ele se perdeu! Cadê ele, família? Olha lá aí! Ele vem, 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 filho! Masha, ele tá nem falando nada! O bichão tá em choque! Encosta! Encosta aqui na oficina! Nossa, rapaziada! Quase a espin te pegou, hein, parceiro! Quase, quase! Mas não foi dessa vez, filho! Tá ficando bom no toque! Guarda, guarda onde os caras vêm! Guarda aqui, ó! Tem choque! Ficou em choque nos caras? Fiquei! É, óbvio, Fugona! Fala aí, Fugona concluído ou não? Concluído! Tá ligado, Fugona de XR e M, de XR! Deu trabalho pros caras, hein, Juan! Óbvio, Fugona! Meteu o Masha! Tomara que os caras não viam minha placa, né? Não, a placa tá tampada, ó! Olha aí! Você tá monstro mesmo, filho! Meteu o Pelézão nos caras! Os caras passaram mal, hein! Você acelerou acelerando! Ave Maria, rapaziada! O Juanzinho é doido, mano! Deu trabalho pra spin e não foi dessa vez, tá, bebê? Oito anos, molequinho, tá bom, rapaziada? Vê se toca a caminhada! Tá puxando pra nós! E logo, logo, ele vai tá mandando os grausão pureza que o pai vai ensinar ele, certo, família? Então acompanha! E, mano, já que eu volto o vizinho com vocês, vamos tá finalizando essa funk, certo, meus parceiros? Ouvi! Fala aí! Já que nós comprou a gasolina, vai ter que colocá-la aqui e nós vai ter que também aqui ver se vai precisar trocar mais alguma coisa aqui. Não, aqui é só trocar o óleo já e finalizou a motoca, certo, meu parceiro? Cata a chave 17 ali por mão ali que eu vou ter que também dar uma esticada nessa corrente. Então, rapaziada, é o seguinte, vamos tá finalizando essa funk aqui e já eu vou atrasar com vocês, certo, meus mano? Acompanha! Aê, família, mano, finalizamos a fãzinha aqui do cliente, vamos tá levando ele pra ele ali em cima. Vem, irmã, vem seguindo eu, cuidado com aquela viatura lá, hein, mano? Vem suavinho. Marcha, você tá escutando eu aí? Hã? Então demorou, ó o carro, cuidado, ó o carro. Olha, doideira, mano. Vai, manda aquele grauzinho, vai, devagarinho, vai. Vai, do jeito que você tá aprendendo, vai, manda. Vai, vai, puxa. Toma, vai, devagarinho. Pisa no freio, pisa no freio. Freio, 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 você não vai... Aí, ó, é assim que começa, parceiro. Vai, puxa de novo, vai. Puxa, vai. Vagarinho, freia, 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 freia. Aí, ó, isso daí mesmo. Vambora, depois vai ficar bom, logo, logo tá o toque. Mas aí, rapaziada, o anzinho meteu o pneu nos caras, filho. Você vê que a espinha não pega nem um molequinho de oito ano. O toque, filho, daqui a pouco o bicho não tá como, daquele modelo, rapaziada. Mas aí, marcha, mano. Vou tá finalizando esse vídeozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ative o sininho, passa o canal dos moleques que tá aí na descrição, né, morô? Vamos ajudar meu irmãozinho pra deixar mil inscritos, rapaziada. Já, já ele tá, mano, gostando do vídeozão chave pra vocês, né, morô? Vamos tá entregando essa fã e eu vou tá finalizando o vídeo por aqui, né, morô? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeozão. Valeu, falou e fui. Marcha, meu parceiro! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri